E o déficit de servidores no sistema prisional de São Paulo foi um dos temas abordados no tribuna virtual da última sexta-feira. Vamos acompanhar. Em seu pronunciamento, o deputado Carlos Gianazzi do PSOL cobrou a chamada imediata dos aprovados nos concursos públicos para compor o quadro dos profissionais do sistema penitenciário. O próprio Tribunal de Contas confirma, novamente, que há um déficit enorme no sistema prisional. Grave, gente. Olha, existe uma vacância hoje de 18.295 vagas, cargos vagos, minha gente, e com vários concursos que já foram realizados e as pessoas estão esperando para serem chamadas. Então, nós temos aqui mais de 18 mil cargos vagos em vacância e o governo não chama os aprovados nos concursos realizados. Olha que absurdo, que incoerência. O governo pode chamar. O líder do governo, outro dia, disse, o Camarim, não, não pode porque tem a lei federal. A lei federal não impede a chamada de aprovados em concursos quando o cargo for vago, que é o caso aqui do sistema prisional. E nem o decreto estadual. O decreto estadual abre exceção, o decreto do Dória, que proíbe as contratações. Abre exceção, havendo consentimento, autorização de algumas secretarias. Ou seja, havendo interesse político, pode haver a chamada dos aprovados. Então, o sistema prisional está em situação de calamidade pública, porque o governo não está fazendo a chamada dos aprovados. O governo não está repondo as vacâncias, minha gente. Tem gente aprovada. Já o deputado Adalberto Freitas, do PSL, apresentou na tribuna virtual ações realizadas pelo seu mandato em junho. Entre elas, a participação na cerimônia para a liberação de recursos para as novas estradas vicinais. Participei também, durante a semana, no Palácio dos Bandeirantes, no cerimônia de liberação de recursos para as estradas vicinais pelo governo do Estado de São Paulo. Estive com o prefeito Chavante, o senhor Marcos Burguinha, que estava acompanhado pelo vice-prefeito Luiz Felipe Jacinto e o presidente da Câmara Municipal, Rafael Lopes. Eles vieram receber a liberação de verbas de 2 milhões e 200 mil, que serão utilizadas pela construção e recuperação da vicinal que liga Chavantes ao distrito de Irapé. Essa aí foi uma verba destinada por esse parlamentar. O prefeito Marcos Burguinha agradeceu o nosso mandato e pelo trabalho que estamos realizando no interior, que esse era um sonho antigo, que vai dar mais segurança e mobilidade para os moradores do município da cidade de Chavantes. Devido à pandemia de covid-19 e às restrições sanitárias impostas, as atividades da Assembleia Legislativa de São Paulo seguem remotas. Você pode acompanhar a transmissão da tribuna virtual de segunda a sexta-feira, à uma da tarde, pela TV ou no canal do YouTube da Rede Alespe.